Nesta minha intervenção, que não pretendia que começasse de forma tão virulenta, pelo menos isto não me é impontável, Sr. Presidente, mas não sei. É sempre grave, quando instalações militares são objeto de ação criminosa, como compreendo e ainda não tenho uma noção exata do material que realmente foi furtado. Isto justifica a preocupação, embora deixe-me que lhe diga a afirmação que é feita de que é a maior quebra do século. Não é a paia? Não, não é. Não é. Casa roubada, trancas à porta. Imediatamente o Exército reforçou significativamente a vigilância, mesmo em termos de recursos humanos, desses paiois. A reputação de Portugal permanece intacta. A responsabilidade política, ao contrário do que muita gente pensa, não é um significado para a demissão. Quando eu disse que assumia responsabilidade política, e costumo saber o que digo, eu continuei. No limite pode não ter havido furtão nenhum. Como não temos prova visual, como não temos prova testemunhal, como não temos confissão, por absurdo, podemos admitir que o material já não existisse. Entendo que o governo fez, fez o que devia ser feito, e fez num tempo muito curto. Muito obrigado. Fui informado desta discrepância. Não fui. Mas não fui, provavelmente, porque quem conduz a investigação entendeu que este assunto estaria em segredo de justiça. Continuo, sem ter a certeza, sobre se falta ou se não falta aquele material. É totalmente falso que eu tenha tido conhecimento de qualquer encobrimento neste processo. 3 Outro Fines 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 A CIDADE NO BRASIL